Adam Torres pergunta, salte o Chico, sobre sua indicação recente quanto ao aumento de preços das motos, podemos deduzir que o mercado de usadas vai seguir o mesmo caminho? Aumentos exponenciais? Sim, se a zero aumentam, as usadas aumentam, não tem para onde correr, a não ser que a gente, aí vai de oferta e demanda. Se tiver muita moto usada no mercado, aí a tendência é cair o preço, mas eu não acho que, não vai acontecer como aconteceu em 2020, de uma hipervalorização do usado, não vai ter mais isso, isso acabou, isso foi só ali em 2020. Gente, não estou dizendo que nunca pode acontecer, pode acontecer, mas eu não acredito que isso aconteça, obviamente que eu tenho os 50% de chance de estar errado, mas não vejo isso, não tem motivo, aquela situação que ocorreu em 2020 foi muito pontual, foi uma loucura que aconteceu no planeta inteiro, foi uma situação sanitária que aconteceu no mundo inteiro, no globo, foi uma pandemia que há 100 anos não ocorria, então, foi uma coisa catastrófica, então, uma situação daquela ali, para acontecer de novo, seria terrível, para a gente, para a economia, enfim, então, não vejo acontecer novamente com as usadas, mas, a não ser que tenha uma alta oferta de motos usadas no mercado, aí tende a cair, mas a tendência, com o preço da zero aumentando, as usadas vão seguir junto. E o Jair, ele está dizendo, Chico, existe alguma moto global que poderia circular em qualquer nação sem nenhum problema, visto que cada uma tem suas regras, ou pelo menos as que mais se aproximam? Todas as motos que você vê aqui são globais, Jair, todas são globais, com exceção da... não, todas as motos são globais, todas as motos têm hoje a injeção eletrônica, né, injeção eletrônica, você pode levar a moto para qualquer lugar. Existem motos que são mais apropriadas para alguns países, porque tem um perfil para um país que tem um piso mais ruim, né, um pavimento ruim, outras motos, por exemplo, scooters. Scooters, você vai dizer que scooter é uma moto feita para o Brasil? Não é, pô. Scooters é um perfil de moto feito lá para a Europa, e que vem para aqui para o Brasil, porque empurraram o goelo abaixo. Scooters é massa, mas Scooters não é para o Brasil, pô. Se você pensasse racionalmente, Scooters não é para o Brasil. Mas, enfim, não quero seguir essa linha, não. Todas as motos são globais, mas tem motos, a maioria das motos aqui do Brasil são globais, são motos para a Europa. O nosso mercado é o mercado espelho da Europa, né, as nossas leis de emissões de gases poluentes, elas são leis equivalentes às leis europeias. Só que o preço das motos acabam também sendo bastante equiparados às motos europeias, só que a gente não ganha o mesmo que europeu, né, esse é o problema. Então, o que muda de um país para outro são as leis, né, a legislação em relação a combustíveis, alguns itens de segurança. Então, alguns países têm mais exigências, exigências específicas. O nosso país tem algumas especificidades em relação ao combustível, né, nós temos uma quantidade de etanol maior do que qualquer outro país. E isso modifica todo o mapa da moto, né, toda a estequiometria da moto, tudo mais. Então, as motos, em regra, são globais. O que muda é a legislação de cada país e as especificidades desses itens, combustível, leis de trânsito, itens de segurança, né, isso muda. Mas, em tese, todas são globais. Digo, amiguinho, você tá nervoso Preço das motos, um perigo grandioso Pessimismo no ar Deixa a pessoa olhar Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar Calma, amiguinho, calma, calma a cabeça As peças das notas vão ficar na mesma Preocupado demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode confiar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, amiguinho Calma, amiguinho, calma, calma a cabeça Os preços das motos vão ficar na mesma Preocupado demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode confiar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, calma, amiguinho Os preços das motos vão ficar na mesma O tempo vai mostrar que não tem por que temer A calma sempre vem se deixei o medo correr Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho, calma, calma, preso Os preços das motos vão ficar na mesma